Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração, mais uma lenda nova trazendo para vocês. Hoje a gente está aqui em um sítio, falam que é assombrado, né Thaís? Isso mesmo. E hoje a gente vai fazer a exploração, que é uma casa aqui. E nessa casa, pessoal, morava uma senhora sozinha e ela faleceu dentro dessa casa. O filho dela era o proprietário dessa fazenda, desse sítio. Não sei se ainda é proprietário até hoje. E ele construiu essa casa para a mãe dele morar aí, que ela morava junto com ele. E ele pegou e fez a casa para ela morar aqui nesse sítio. Diz que a mulher dele não aceitava ela, né? É, não queria que eles morassem junto, né? Aí ele fez a casinha para a mãe dele e pôs a mãe dele para morar aí. E um certo dia ele veio aqui para visitar a mãe dele. Ele sempre vinha para visitar a mãe dele, porque ele trabalhava no sítio. Um certo dia ele veio aqui para poder visitar a mãe dele e encontrou ela, ela estava falecida dentro, ela tinha morrido dentro da casa. E muitos falam que o espírito dela assombra a casa, ficou no local preso. E hoje a gente vai fazer a exploração para estar voltando um dia à noite, fazer a investigação e ver se realmente o local é assombrado, né Thaís? Isso mesmo. O que dá para ver aqui, parece que não estão mais cuidando aqui desse sítio. Eu não sei se o filho acabou vendendo, o que aconteceu, porque está meio abandonado, né Thaís? Tem um negócio aqui atrás de você, não sei se era um galinheiro que possa ser. Vamos investigar, vamos olhar tudo certinho. E tem a casa aqui pessoal, a gente vai fazer a exploração, mostrar tudo para vocês. Eu peço para vocês deixarem muito, muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito e bora para mais uma exploração. Já olhando assim, dá para ver que aqui era um galinheiro, igual você falou, né? Era um galinheiro, né? Ó, tem uma bota, um negócio. Ah, posso fazer que era do filho dele, né? Filho dela, né? É do filho dela. Tem bastante coisa aqui, mas não dá para... Tem muita coisa. E lá tem um barracão, né? Vai lá agora ou depois? Ah, vamos ali, depois a gente vai entrar cá, pode ser? Pode. Vamos lá, galera. Talvez aí ele guardava os maquinários, né? O trator. Ué, posso dizer que ele guardava os trator, as coisas, né? Acho que ali embaixo passa um rio, Thiago. Rio? Eu acho. Ou é a reserva. E ó, parece que está abandonado, né? Ah, muito tempo que ninguém cuida disso daqui. Ó, tem um salanque aqui, ó. Será que era isso, ó? Tá vendo? As estruturas. Ah, é mesmo? É um pergolado. É. Ó uns milhos aqui, tá aí. Esses milhos da Dure, hein? Ah, esse aí tá até com boloro. Faz tempo que tá aí, né? Faz. Ó o barracãozinho aqui, ele devia guardar os maquinários dele, o tratorzinho. Toma. Toma cuidado assim, ó, ter cobra. Oi? Toma cuidado assim, ó, ter cobra. Como é dessas madeiras. Um toquinho, ó. Ó, por ali parece que tem um, tipo, um tanque, alguma coisa, tá vendo? Aham. Um vaso sanitário lá. Um vaso sanitário. Um vaso sanitário. Um vaso sanitário. Ó, o barracãozinho. O barracãozinho. O barracãozinho. O barracãozinho. Pra poder guardar, assim, os maquinários. É, porque não tem nem parede, né? Não. Talvez era só pra guardar maquinário mesmo, porque eu não ia guardar... É, veneno, essas coisas. Acho que é essa madeira aqui lá. Vamos ver se nós conseguimos entrar na casa? Vamos. Eita. E pessoal, isso aqui é longe, cara. É longe de tudo. Não tem vizinho aqui perto. Não. Eu fico pensando, como que essa senhora ficava sozinha aqui, né, cara? Talvez ela passou mal, não tinha como pedir ajuda, né? Será que ele encontrou logo ela que faleceu ou dias depois? Como será que foi, né? Não sei, eu acho que muitos dias depois não, porque acho que ele trabalhava aqui, né? Sim, tá. Diazinho quase todo dia, né? Com as telhas. Ó, as mangonas já tá... Perdei. Já tá no naipe pra comer com sal. Pelo jeito, eu não sinto bem gostoso. É, mal falado, você devia ser solitário morar aqui em Sosa. Ah, com certeza. Sem sombra de dúvidas. Olha, uma coisa de passar veneno. Bomba. Bomba de passar veneno, né? É, tem bastante telha, será que tinha mais coisas aqui, se mancharam? Ah, posso ser. Nossa, Thiago, tá caindo isso daí, hein, cara? Olha aí. Olha como que o telhado fez. Cara, né? Nossa, tem uma daqui. Olha aí, tá caindo, pessoal, olha. Isso é um perigo, hein? Vamos, vamos dar a volta aqui, ó. Ah, aqui era a hordinha dela, ó. É, cebolinha. Olha, tá até acima ainda cebola. É, devia ter alface, almeirão. Com certeza. Essas coisas, né? Aham. Antena. Carabólica. Nossa, olha a caixa d'água, esquisita, velho. Mas não, tá, não. Ó, ela tá só um bandinho. Ó, pé de jaca. Verdade, olha o tanto de jaca. Um monte de jaca. Você não gosta, né? Jaca, não. Ai, cara, olha o banheiro. Nossa, Thiago, faz muito tempo que eu não vejo um desse. Você tá brincando, né? Pessoal, cês sabem? Cês já conhecem o banheiro assim, ó. Mictório. É mict... Não era mictório. Ah, ele não tá tão fundo, não. Mostra lá. Põe a canola lá dentro, lá. Vamos certinho. Fumar merda? Não tem, só tem terra. Gente, vai ali, Thiago. Tem que ficar ali como ficava na posição? Que daí eu cair pra baixo. Tá, tá doido. Pessoal, fazia cocô e xixi desse jeito aí. Você já fez? Eu tinha uma tia que morava num sítio uma vez, que ela foi cuidar do sítio e era desse jeito. Como que fica? Faz aí. Não, a gente que vai cagar. Ah, eu nunca caguei aqui, não. É. Aí fechava a partinha. Nossa, antigo isso aqui, cara. Não, imagina, ó. A pessoa, de noite, dá vontade de usar o banheiro. Tem que vir, acho que eles ponhavam pinico lá dentro. Eu morria de medo, Thiago, sabe do quê? De cair no buraco quando eu ia na minha tia. Ah, você tá louco, eu achei que era piada. Eu era pequena. Nossa. Era uma coisa que você ia cair numa fossa. Deus me livre. Olha, tem um tanque aqui. Olha a tampa aí também. Tinha fossa aqui também. Talvez ia fazer, mas ali, é, não sei, talvez ia fazer. Com coisa ali. Um tanque de 60 quilos dela, né? Uma aerona aqui, ó. Essa área, eu tô até com medo de passar aí de baixo. Ah, não abre essas coisas não. Lembra aquela vez, se você for abrir, tinha... Tinha abelha? Deixa essas coisas aí. Parece que não tem nada dentro. Ó, copo. Tá, tá? Isso aqui. Nada de interessante. A Gornô tem uma nota de 100 reais. Nossa. Não, mas tem uma xícara aí com vários pregos. Tem uma mesinha, tem um fogão lá, ó. Como é que foi fora? Cuidado aí, ó. Ui, que susto. Tá caindo. Uma mesinha. Olha que legal isso aqui. Olha. Olha. Olha os detalhes. Meu amor. Tem feijão. Feijão faz tempinho, hein? Será que tá aberta a porta aí? Ah. Ah, tá com uma rada, ó. Tá com uma cortinha. Olha a churrasqueira, ó, ali, ó. Cadê? Tá ali, ó. Fogão a lenha. Ó o fogãozinho a lenha. O chapéuzinho, será que era do filho dela ou dela? Então. O abridor. Hã? O abridor. Olha o sapatinho. Ah, esse devia ser dela. Agora vamos entrar, né, pessoal? Nossa, velho. Licença. Licença. Nossa, Thiago. É pequeno. Esse barulho daqui é bicho. Achei que era maior. Linho de passarinho. Olha aqui. É um ovinho. É um ovinho, cara. Aqui era a cozinha, né? Olha o tamanho dessa pia. Dois lugares, ó. Tá pingando água. Acho que aqui tem água. Deixa eu ver. Ó, tem água mesmo. Olha o trabalho de maquiagem. Tem deficiência, né? Deve ser. Olha onde o bicho me picou, velho. Eita. Agora ele ficou pingando. Essa mesa nem cheia, né? Olha os pés dela. Olha o tolinho aqui, Thais. Olha. Tá quase caindo. Aí, dá pra fazer uma laminete. Nossa, mas pelo jeito o passarinho morreu. Hum... Será que o bicho pegou? Entrou aqui dentro e pegou? Não sei. Não parece que morreu. Nossa, Thiago, olha aqui. Santo, ó. Ali também, na parede, ó. A galera é religiosa. Ó, tem uns negócios aqui. 2007. 2007. Quer ver? Não sei se eu não sei se eu não sei se eu não trazei a câmera dela. Acho que aqui tem. É 2007 essas coisas. Tem foto ali. Não tem uma foto ali. Não vou nem mexer. Não posso filmar. Nossa, eu não sei se eu não tenho a câmera. Cadê esse negócio? Talvez era Neto. Aqui, olha aqui. É uma adição, tá aqui, ó. Olha outra linha. Olha, pessoal. Vê que era uma estante bonitinha, hein? Sabonete. Um tapete. É muito antigo isso, ó. Acho que faz parte da camisinha. Sim. Mas tinha um mictório lá fora e um banheiro aqui? Então, sai lá. Ah, é hora de levar a patente. Ó, amor. Eu acho que vai ver assim. Escova de dente. E aí? Nossa, Denise. Que? Olha a cama dela. Nossa. Olha lá. Mas aqui não era o quarto, então... Não, mas é uma cama. Sim, mas eu acho que era aqui, então, que ela apanhava a cama. É, devia ser tudo junto, cara. Que dói. Nossa, gente. Bota onde aquela aranha, amor? Tu tá aí com medo de entrar aqui? Perigoso? Perigoso mesmo. Gente, olha a cama dela. Tem uma escada aí atrás, ó. Que sinistro, Thiago do céu. Então... Ele fez só um incômodo aqui pra ela, então. Um incômodo. Pra ela apanhava a cama aqui. Ela era bem ligiosa, hein? Era mesmo? Bastante santo. Cara, eu vou querer vim aqui à noite, hein? A gente quer pequenininho. Quer ser esse, hein, Thiago? Nossa. Olha o rodinho. Agora, eu acho que deve ter entrado algum bicho que matou a família ali, né? Eu também acho. Que dó, mano. Marra certinho aí. E tem o... E tem os filhotinhos, né? Aham. Mas é interessante esse lugar aqui. Muito interessante. Galera. Achou um local sensacional, velho. Será que ela se sentia excluída pelo filho dela sem ir? Eu acho que sim, cara. Eu acho que ela devia ser... Fiz que ela ficou atormentada. Eu acho que ela devia ser muito solitária, cara. Uma pessoa solitária viver no local. Então. Pessoal, não tem nada aqui perto. Nada, nada, nada. A pessoa viver uma senhora viver sozinha no local assim, cara. É solitário demais, hein? Muito. E aí, tá aí? Você vai querer vim à noite? Tá, vamos sim, Thiago. Vai ser top, hein? Aham. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito, muito like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.